Eu queria que o senhor começasse a explicar o que é a conjuntivite. A conjuntivite é uma inflamação desta membrana que forra a parte anterior do globo ocular. Nós temos aqui o globo ocular, o branco do olho, na verdade é a esclera. Ela é recoberta por uma fina membrana que cobre toda a parte anterior do globo ocular e a parte posterior das pálpebras. Então, quando ela inflama, o nome genérico se dá de conjuntivite. Tem várias causas. Sendo que a gente pode classificar grosseiramente de duas maneiras, seria as conjuntivites infecciosas e as não infecciosas. E qual seria a diferença? A não infecciosa, a infecciosa, a forma de obter a mesma não muda? Como que é? A conjuntivite infecciosa é, em geral, causada por vírus ou por bactérias. Isso pode ser também por fungos. Sim. É a mais temida, porque principalmente a virótica é a mais contagiosa, mais facilmente transmitida para outras pessoas. Sim. Mas nós temos também conjuntivites alérgicas, químicas. Ou seja, qualquer fator que leve a uma irritação, uma inflamação dos olhos, leva a uma conjuntivite. A química seria pela utilização de alguns remédios? Por exemplo, quando você toma banho e deixa cair shampoo nos olhos. Ou você está lidando na cozinha com algum produto, alguma substância de limpeza. Ou mesmo pimenta, por exemplo, você está lidando com um tempero e de repente põe a mão nos olhos. Então aquela ardência aguda, aquele lacrimejamento, aquela irritação, é uma conjuntivite química. Olha que interessante. E a gente falando agora, o verão, as infecciosas aumentam. Mas por que, doutor? Exatamente porque há uma maior agressão do ambiente. O vento, o calor. Sim. As pessoas frequentam mais as piscinas, potencialmente contaminadas, saunas. E as pessoas se descuidam um pouco mais da higiene, principalmente das mãos. Porque é a principal fonte de contaminação, é através das mãos. Nós mesmos nos contaminamos. Quando você falou piscina, aí me veio duas coisas. Pode acontecer ter juntamente a infecciosa com a química com relação à piscina, por causa do cloro e do... Claro. Aliás, toda a conjuntivite no início, até para o oftalmologista, fica difícil você fazer um diagnóstico. Em geral, com a evolução que a gente vai percebendo, né? No início, nas primeiras horas, ou primeiras 24 horas, é difícil dizer se uma conjuntivite já é virótica, ou se já é, se é química apenas. Uma pode transformar na outra? Sim, claro. Porque quando você tem uma irritação nos olhos, você tem uma tendência de pôr a mão, de coçar, né? E às vezes passar panos, principalmente. A pessoa põe um lenço que ela está no bolso, que é um lenço que ela já usou, que não está recém-lavado, que limpou o nariz. Aí ela esquece e na hora que o olho está lacrimejando, ela põe o lenço no olho. Então, sempre que você tiver uma irritação nos olhos, você deve levar um lenço descartável. Papel de papel, né? Papel descartável. Entendi. Quando o senhor fala, a gente vai falar a infecciosa, mas seja a química, seja a outra... Esqueci o nome. Alérgica. Alérgica. Se você pode transmitir de um olho para outro também? Sim. Se você coça um olho... E para outra pessoa também pode? Para outra pessoa, normalmente é pelo contato da lágrima mesmo. Quando você coça os olhos e toca em controle remoto, telefone celular, trinco de porta, qualquer coisa que você pegue, você deixa ali a lágrima contaminada, vem outra pessoa e pega. E aí entra a questão da higiene das mãos, porque é através das mãos que a gente... Tem gente que acha que pelo vento pega. É mito ou é verdade? Olha, não. Teoricamente, você tem uma infecção virótica, os vírus estão no ambiente. Então, dependendo da situação imunológica da pessoa, dependendo da virulência, digamos assim, da agressividade desse vírus, pode sim, a pessoa pode ser acometida pelos vírus que estão nos nossos olhos. Nós temos nos nossos olhos vírus, bactérias, né? Então, essa questão de você gripar ou você pegar uma conjuntivite virótico, ele está muito relacionado também ao seu sistema imunológico, à sua resistência imunológica. Tem pessoas fazendo perguntas e você pode... Nosso WhatsApp está aqui, 319-8402-9756. Coloca o seu nome e o nome da sua cidade. Bom dia, graças e paz. Conjuntivite, o Rogério de Araici, na Bahia. Conjuntivite pode ser transmitida mais de uma vez, doutor? Pode. Pode ser transmitida inúmeras vezes, para várias pessoas. Todo olho vermelho é sinal de conjuntivite? Não, o olho vermelho, em princípio, é uma irritação ocular, né? Mas quando você tem o olho irritado, normalmente você tem os vasos da conjuntiva dilatados. Não necessariamente há uma inflamação, às vezes há uma vasodilatação apenas. Tipicamente, quando você toma banho, deixa cair água nos olhos, né? O olho fica vermelho, congesto. Nós vemos que o olho está congesto. Em princípio, não é uma conjuntivite. Mas se você continua a pôr a mão, coçar, aí pode evoluir para uma inflamação dessa membrana aguda, subaguda ou crônica. Pode o processo até se cronificar. Quais seriam... Existe em como prevenir conjuntivite? Sim. Primeiro com a higiene das mãos. É o básico, né? É você evitar colocar a mão nos olhos, as mãos sujas, sem lavar. Então, quando você tem alguma coisa incomodando, pode colocar um lenço descartável, ou um cotonetezinho para tirar alguma coisa, mas... Ou lavar as mãos mesmo. O problema é você colocar as mãos sujas que você pegou em dinheiro, pegou... Tomou ônibus, andou na rua, cumprimentou outras pessoas, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.